Apoie o canal Off Games clicando no botão inscrever-se aqui embaixo, é de graça e não custa nada. Não esquece de deixar o seu like também para ajudar o canal a postar tutoriais com qualidade do jeito que vocês gostam. E o canal Off Games também apoia vários outros canais pequenos, então precisa do seu apoio para estar ajudando eles também. Valeu galera, obrigado e vamos para o vídeo. Terminou agora há pouco o oitavo episódio da sétima temporada de The Walking Dead. É galera, infelizmente a primeira metade da sétima temporada terminou. É galera, a série retorna em fevereiro de 2017, mas já saiu a promo, o trailer promocional do nono episódio. E o que chamou bastante atenção nesse trailer foi o seguinte fato. Essa é uma imagem que me deixou muito abismado, foi a imagem que mais me chamou atenção nessa promo. Quem é gamer, conhece Resident Evil 4, lembra demais o Regenerator. Na hora que eu vi eu falei, caraca, o Regenerator vai aparecer na série, mano, que da hora. O que é essa coisa? Bom galera, com certeza não é o Regenerator, né? Mas lembra bastante, se não é uma referência, deve ter sido inspirado no Regenerator. O que nós podemos ver é que essa criatura faz o som estranho, o som parecido com o zumbi, com o Walker. Então provavelmente é um zumbi com uma armadura, o que seria uma arma de alguma comunidade rival do Rick tentando usá-lo contra ele. Bom galera, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, se parece mesmo a Regenerator. Obviamente que não é, mas eu queria saber de vocês o que vocês acham que é essa criatura. Deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, beleza galera? Não esqueça de deixar o seu like se você gostou, se inscrever no canal para mais vídeos. Valeu galera, obrigado e fui! Tchau, tchau!